Estamos aqui no Largo de Manique, onde estamos a abrir o eixo que vem desde Alcabidez até aqui Manique e ao mesmo tempo também o início das obras da Estrada das Neves, bem como da estrada que vai de Manique para Trajouce, do anúncio de outras estradas que são muito importantes para o desenvolvimento desta zona do Conselho de Cascais. Mas acima de tudo hoje é um dia muito com um significado especial, porque são obras, algumas delas, a circular interna de Manique, que décadas após décadas estavam no plano de atividades da Câmara e nunca tinham sido executadas. Eu próprio, quando no início das obras estive aqui, e um dos senhores mais idosos questionava e me dizia que não acreditava que a obra fosse feita. Ela está feita, está já com uma grande utilização e que melhorou, acredito eu, muito a vida das populações. Por isso é um investimento que só se pode fazer com grande rigor de gestão, em que mesmo nestes tempos difíceis é possível nós pouparmos, gerirmos bem os dinheiros públicos, para podermos fazer estes investimentos que vão em benefício da população. É isso que estamos empenhados, é isso que vamos continuar a estar empenhados, e por isso é com uma grande satisfação que estou hoje aqui no Largo de Manique. Viemos hoje a Manique de Baixo fazer a inauguração das vias rápidas e da nova requalificação da Estrada de Manique, além de outros projetos que já estão na calha para poderem ser feitos, e estão neste momento já a iniciar-se a Estrada das Neves, que vai ser toda requalificada, assim como a Estrada para o Liberamento, e no Recíduo de Manique, onde estamos agora, também vai ser todo ele requalificado e posto em condições e atualizado. Portanto, acho que é uma mais-valia que Manique vai ter e os seus habitantes, porque vai passar a ter uma rede diária, eficiente, rápida e moderna. E portanto, tudo isto, eu como Presidente de Junta, estou agradecido ao Sr. Presidente de Câmara, exatamente pela boa vontade e pela rapidez que ele demonstrou em arranjar, portanto, as estradas que eu acabei de referir. Oi, o meio está ali. Ai, está bom, está bom. Pode mandar, está? Está bom, assim, está bom, assim, de longe, está bom. Pronto, muito obrigada. Está, estou lá. Boa tarde, boa tarde. Está previsto? Vou-lhe uma coisinha até para quando estiver aí... Vamos a impedir isto para os carros. Está mais bonito, então? Está mais moderno? Que é na pede, não é o que deve, não é? Foi! Não, não é o que deve, não é? Não, não é? Não, não é o que deve, não é o que deve, não é? É o que deve, não é?